A exploração de luas com atmosferas densas em regiões equatoriais e polares tem se mostrado uma área de pesquisa fascinante e repleta de descobertas emocionantes. Luas como Titã, Lua de Saturno e Tritão, Lua de Netuno, possuem atmosferas densas e complexas, que apresentam características únicas e oferecem um terreno fértil para investigações científicas. A exploração dessas luas permite estudar as interações entre a atmosfera e a superfície, compreender os processos climáticos, mapear a composição química e investigar a presença de elementos orgânicos e moléculas complexas. Por exemplo, a missão Cassini-Huygens da NASA e da ESA proporcionou uma visão sem precedentes da atmosfera e da superfície de Titã, revelando lagos de metano e etano líquidos, dunas de areia orgânica e até mesmo possíveis condições favoráveis à vida. As regiões equatoriais e polares dessas luas são particularmente interessantes devido às suas características distintas. Nas regiões equatoriais a atmosfera é mais densa e dinâmica, com processos de formação de nuvens e chuvas, enquanto as regiões polares exibem características sazonais e podem abrigar depósitos de gelo e processos de sublemação. A exploração dessas diferentes regiões oferece uma visão abrangente das complexidades atmosféricas e geológicas dessas luas. A exploração dessas luas requer o uso de sondas espaciais equipadas com instrumentos avançados. Esses instrumentos permitem medir a composição química da atmosfera, mapear a superfície, obter imagens de alta resolução e realizar análises espectroscópicas. Além disso, a exploração dessas luas também pode ser realizada por meio de veículos aéreos como drones, que podem voar através da atmosfera densa e obter dados adicionais. Os resultados das missões de exploração de luas com atmosferas densas em regiões equatoriais e polares têm implicações significativas, além de fornecer insights sobre a evolução dessas luas e a dinâmica atmosférica. Essas pesquisas podem nos ajudar a entender melhor os processos geológicos e atmosféricos em outros corpos celestes, bem como fornecer informações relevantes para a busca por vida em outros mundos. A exploração dessas luas também oferece oportunidades para futuras missões de retorno de amostras, que permitiriam a análise detalhada de material coletado da superfície. Essas amostras podem conter pistas sobre a formação do sistema solar, a evolução química e a possibilidade de vida extraterrestre. Em resumo, a exploração de luas com atmosferas densas em regiões equatoriais e polares é uma área emocionante de pesquisa espacial. Essas luas oferecem uma combinação única de características atmosféricas e geológicas que nos permitem estudar processos climáticos, composição química e busca por vida. Através de missões espaciais, instrumentos avançados e futuras possibilidades de retorno de amostras, estamos expandindo nosso conhecimento sobre esses mundos fascinantes e desvendando os segredos do universo.